Devolve a dentadura da vovozinha Devolve Devolve a dentadura da vovozinha Devolve Devolve a dentadura da vovozinha Dá, dá Dá, dá 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 aqui Dá mais Dá mais Mais lá devolve a dentadura da vovózinha, devolve, dá aí, dá, aqui, dá, 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 solta, solta a dentadura, solta, deixa below a dentadura, devolve a dentadura aí, na vovózinha, dá, 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 devolve, Solta, solta, devolve, daqui, não, 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 daqui, não, não, devolve. Vem, aí, dá, solta, solta, lá, solta, 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 solta a dentadura da vovozinha solta dá aqui dá 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 a dentadura da vovozinha solta a dentadura da vovozinha solta volta 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 volta